A CIDADE NO BRASIL Ah, sim! Levantem-se, minhas pobres criaturas! Coisa linda! Coisa linda do papai! Ficaram a minha cara! Agora vão lá! O ataque das pessoas! Vão! Vão, meus filhos! Vão! Agora sim, eu vou conseguir dominar a Cidade da Alegria! Não só a Cidade da Alegria, mas o mundo todo! Invenção maravilhosa! Léo, experimenta isso! Isso é muito gostoso! Ainda mais! Ei, Arthur! Olha que cara estranho tá vindo ali! Ei, aventureiros! Tem um zumbi vindo aí! Hã? Ah! Zumbi! Vamos, crianças! Rápido! Fogam daqui! Rápido! Eles tão chegando! Ai! Solta! Solta! Vão! Não! Léo, não! 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 Vão logo! Vão! Rápido! Não, Léo! Eu não posso deixar você! Vem! Rápido, fujam! Agora, fujam! Venham, venham, rápido, venham! Rápido, fujam! Rápido, fujam! Rápido, fujam! Vamos fugir daqui. Vocês estão bem? Eu tô bem. Eu tô com medo. A gente tá quase chegando na base secreta. Vamos! Saiam daqui! Se protejam! Ganham! Rápido! 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 Ei, Sofia, parece que eles estão empilhotizados. Vamos tentar salvar nossos amigos agora. Vamos! E não mentir, eu tenho a cura! Ahahahah! 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 Ahahahah... Ahahahah! Ahahahah! Venham, vamos! Venham, venham! Perfeitas criaturas! Com почему desirados são tr秒 e alguém te a восc algebra. Vamos fazer isso. Quando você tem seu homem, nos heal a reconnaissance! Mantém serem funk, menos! Feels bem parecido. Quer uma diga Que não? Deixei, pegando sua bolsa. Muito bem, minhas criaturas, agora é hora do descanso. Que coisa linda vocês dormindo! Ei, Alice, Léo, estamos aqui! Esses aprendizes acham mesmo que vão acabar com meu plano? Logo eu? Sofia, eu vou manter o controle deles! Você vai e se esconde! Vai logo, vai! Não! De onde é que você tirou isso? Isso é muito assustador! Eu confio em você! Vai logo que já já eu te encontro! Vai! Tá bom! Vão lá! Peguem eles! Tchau! Tá bom! Tchau! Ah! Tchau! Ah! Ui. 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 Ah! Ui. Uh! Ui. Ui! Ui! Ai, me solta, me solta, solta, solta! Ai, você, seu aprendiz, aventureiro lagartixa, você não vai me impedir de dominar o mundo! Você acha que pode me vencer? Arthur! 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 Sou eu, Arthur! Sofia! Sofia, você me salvou! Obrigado! Arthur! 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 Léo, você está bem? Alice? Vocês estão bem? Que bom que todo mundo está bem. E é como a gente sempre diz, não importa o que aconteça, no final, o bem sempre vence o mal. Gente, e os outros zumbis? A gente vai trazer eles de volta ao normal. A gente vai trazer eles de volta ao normal. Você assistiu o Lucas Tum. Agora se inscreve no canal Lucas Tum e mostra o Lucas Tum para os seus amigos e amigas. Aqui você pode viver o seu sonho. Tum. 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 Tum.